Bom dia, Aldine. Boa noite. É um prazer ter tido ali na casa. Eu quero que eu confesse os pecados e para entrar. Todos os pecados. Que é para você ir lá e ver. Leve-se um passarinho. Contando-lhe todos os pecados. Coisas que eu peca, por exemplo. Eu canto e vou roubar a calcinha. Eu canto também e vou roubar também. E tudo o que eu não posso falar. Quanto é vergonha, não? Minha irmã, minha irmã. E calcinha, tudo que a gente precisa de uma furta. E também eu posso contar. Também lunetas. Também que eu costumo uma panha. Às vezes de leves. Lunetas. E às vezes também. Que os peixes que falaram. Não estão furtando. Não estão furtando peixes. E fazem igual. Mas eu posso confiar. Confiar tudo. E... A única coisa que eu costumo roubar. É o amigalhento. Não sei me pedir perdão. Tudo que os homens, quem rouba. Tudo que os casamentos, quem estraga. Hoje a minha repelida. Não está ali para me pedir perdão. Para tudo que as mulheres. Também não está pedindo perdão. Para a morte. E eu costumo. E eu costumo. Sim. Eu costumo. Sim. Eu costumo. Boa noite. É um prazer. Há muito tempo que nunca estou de novo. É um prazer. Boa. Leste. Podes vir confessar os teus pecados. E que esse chocolate que eu vou te roubar no fim grosso. Tudo isso que eu vou provar. Pode contar. Quantos chocolates já roubaste na tua vida? Não. Sem mentira. Já roubei. Mais 100. Sem mentira. Boa. Gostas mais do chocolate branco ou preto? Preto. Preto. Boa. Boa. Já agora estás onde? Estás onde? Estás onde? Estás na praia? Estás no rio. Estás subindo para Portugal. Estás no rio? Ele é teu fã. Abraço. Vocês estão em que zona? .. Abraço, Imano. Mas eu estou em que zona. Algarve ou não? Bravo, mano. Bravo. Vocês estão em que zona? Ah? Estamos em be pueblo. Eles... Ok. osaurus. Não, não. Vamos lá. E quando é que vais apresentar a tua nova música? daqui é duas semanas vai lá pessoal, para quem não sabe ele é um artista, ele canta rap tu não cantas Kizomba, Funaná, essas coisas? não, é tudo, é tudo é tudo, é tudo já cantaaste um Funaná? não, isso não, isso é difícil ok, bom vamos ficar perto do Funaná teu que é para a gente dançar também, tá bom? sim, eu passo bem então um abraço, porque o tempo é pouco, eu não vou ficar aqui a namorar contigo todo ano, vai, capaz do sonhão que esteja contigo, com vocês todos mete uma dama bonita mesmo aí no direto é ok, vou meter uma dama bonita para ti essa que vai entrar agora aqui mesmo é para ti e aqui está presente, muita boa noite boa noite, José vou ficar para o maço é bom, que a teota foi o pedido então, já foi ministro para aquele Kika Conchi, que ali é nossa amiga beijona que ele quer e está fãs e está rir o montero quer e está fãs e está chora bom, então Leste, aqui está uma melhor que essa, não vamos encontrar Leste então abençoar Leste já, estou a te dizer a verdade melhor que essa, não vamos encontrar então salta por cima e vai para o caminho da voz bom agora vamos para a conversa e bem, confessa-me os pecados Fran, e falar o mais grande que eu estou sentindo em uma França tudo França gosta de um pouco mais do que está na moda vira o tom não, goste e o assunto é o povo confessa-me os pecados e que luta fazer Fran, falar o mais grande que eu estou é com quanto vinte e setembro vinte e sete 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 aí, já era o que? cavalo? cavalo? moça era cavalo era o puro pronto bom, então senhor que votou vinte e setembro pita, vota aguenta pronto bom, quem tem isso? já, aboe bravo então não, aboe bravo então não continua e contando-lhe canto-lhe-se que borou uma calcinha na na continente ah, mim nunca me faz que ela crer se você quer lá vão pior que você nunca vou roubar uma calcinha então aboe então aboe a aboe que é que tu cumpra uma calcinha então eu vou que a e já agora bota-lhe-se calcinha ou boxe para vos fãs não fio oriental dentro racha sim oriental sim senhora então nunca vou carroba não fio oriental não nunca você vai oriental a minha sempre oriental não está trabalhando? bravo vou orientar bota-lhe-se já agora onde você trabalha? ali na França na você na França eu gosto? sim a minha gosta é no meu grande na que zona você na França? Libores bravo parece que tem um outro mesmo vamos botar a saca na França você ainda trabalha? sim senhora que paz dos senhores esteja todo dia na minha glória glória de Deus exatamente bom e óbvio então nunca vou fazer com para todos que as coisas ali tem que estar ali na live para o confesso para o senhor perdão nunca faz com você e coisa com dois homens não nunca faz igual mantém nada faz um dia agora não faz não faz tem dos experimentos dia que faz senhor está por do avanço eu confesso já não faz tudo já não 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 eu confesso que o por o o o o o o o o bom então é si que é bom então no continua e eu com amigas de boa amigos que têm pecado muito grave para confesso a minha amiga sem pecado já traz tudo minha vida exatamente você busca caminho de verdade que é caminho do Senhor Boa escolha, muito boa escolha. Então, e conta ali, o maior pecado que tu fazes na bovia? O maior pecado? Sim. E o maior pecado? Sem ser louco. E o namoro com o pequeno, não, mas pronto. Ah, o namoro com o pequeno, que era um pequeno pecado? Não, pequeno eu não creio, não creio. O que você faze? Qual foi o maior pecado que tu fazes? É, amante. Ah, o treino, o namorado? Não, nunca. O que vira amante? Então, o que você faze? Conta-la, o que você morre com o pequeno? É, um pequeno pecado, um pequeno. Morre? Um pequeno pecado. Você estava com alguém? Estava com o pequeno pecado, um pequeno. Ah, ok. Não, mas aquele dia você está perdurado, eu confesso. Às vezes, se pequeno, também catrava ele que usa, que vão botar ali. É normal que isso aconteça de vez em quando, e por acontecer um acidente, que você pode ir e tentar tomar um curso aqui na casa, escatá-la. Mas, e já agora, aquele bom amigo lá, ainda não estou? Ainda não estou acompanhando? Eu gosto de noser, amigo. Gosto de... Claro, gosto de... Deixar-la para lá. Pronto. E ainda está com a hora por trás? Claro. Claro, é mesmo. E, Bessuana, canto e mamadas que já gudeu na bovira? É, que nunca tinham conta. Ok. Então, de que estudo mamadas que gudeu, canto e vezes que vou engule? Engule com você. Engule? Sumo, gostam? Ah, sumo. Leite, gente. Essa é pra leite, né? Tudo bem, eu estou falando na merda. Canto, canto e vezes de que estudo vejo que vou engule? É, a minha nunca gostou de engule, é muito azul. Porque eu gosto de engule? Não. Mas de bom namorar, você tem engule ou não? Claramente. Claro, sim, senhora. Sim, senhora. E, muito bem. Então, hoje, a boa, você gosta mais de caboverdiano, angolano, guinê ou muçambulado? Na boa, você fala, já não quer ser caboverdiano, já não quer ser agulado, já não quer ser nada. Eu gosto de escrever para o macho ali de França, que é esse que está na maior da boa. Exatamente. Exatamente, na França, é preto macho. Preto macho. É que está flávio, é que as rapazes de, vai lá, aquele outro rapaz, aquela outra raça, que ela também é flávio, mas tem no bom ponga, sabe? Eu vou acostumar e tomar com isso. Claro. Você nunca está flávio, né? Bravo, sim, senhora. Eu conheço aqui. Muito bem. E, homem, então, quantos anos, quantos anos tem no clube aí? É que ela que tem em 27 ou 26? Não, e tem 20 anos, mas... Você está sem? Você está sem? Sim, senhora. Então, não, boi na bonzona. Não é por isso que ele é um coisa... Butatia, ele é a vontade. Homem come junto, tranquilo. Mude com mude, tranquilo. Está cá e ele é um cal que está muito avançado. Sim, senhora. Está avançado? O que você avisaram? Mas está avançado, senhor. Está avançado. Por isso, por isso é avançado. Olha, está furta. Olha, está furta, sim, senhora. Butatica, se ela é furta, sim. É um congolês ou nigerano, pade? Vou gostar. É. É que eu falo de casa. É que eu falo de casa. É que eu falo de casa. É que eu falo de negalês, sim, senhora. Isso é prabo, isso é prabo. Eles gostam, eles gostam. Mas, ô, Bili, Budeu é um bom mamar ou não? Hã? Budeu é o primeiro bom mamar ou não? Sim. Sim, senhora. É por isso que nós temos que saber e nós está perdido e nós homens para modificar o que é que você faz e rir. O mundo e a mulher fazem e choram e reclamam. Ok? Então nós controla os homens na casa para modificar se fujem que dê com o Bessana se ima o Bessana se boca e se ima o Espirador. Está tupo afanado mas pensa o Espirador. E Bessana, Homem que costuma pôr bem mais rápido Foi na casa do minuto Ou na casa do segundo Dez Dez minutos Estou brincando Estou brincando Para Por que brincar Porque brincar Não estou com a liberdade Bom, não estou com a liberdade Isso é muito bom, mãe Flanda, em segundo Dez minutos Dez? Tudo o que é? E? Eu vou me dizer com o seu pão Dez, três minutos Não, que ela quer uma amada Então, que ele... Não, não está trabalhando Está trabalhando Salta na mídia Frente e porta Uma satisfeita Pum, pang, pang, pang Pau, pang, pang Pau, pang, pang Corre, pang Abre, Maria É Costuma pôr bem Dois, três minutos Nunca tinha mais tempo Se ficava Quatro minutos Ainda chegava Para o trabalho Atrasar Dois minutos Hum Altamente Atrasar Dois minutos Não Eu nunca tinha trabalho Atrasar Poo, pang Às dez horas Não tem nem A minha trabalho É fazer Então, eu vou te contar História Tem muito dinheiro No mundo Que Não tem Testa Riva Dele Que Pang Entre lá E Realizou Que Eu tenha O que você entende, meu amor? Que ele 120 e poucos, ela montará? Não, um minuto? Sim. Escute lá, então, para eu fazer, então, para eu entender. E, Bechon, a boa, a boa, não é que está concedendo o povo, o povo, a gente, um homem, para dar 120 cadeirados, então, um minuto, e depois, depois, ele pode retornar tudo. Ele só tem que ter fã, então, ele pode retornar tudo. Porque ele está dando só na pitada, na pitada, está abrindo. E é verdade também que a carreira está abrindo, mas pronto, a carreira está aguentando só 60, porque 60 cadeirados em um minuto. Então, por aí, entra a pitada, gente, então, aqui? A menina mija tudo, mija tudo, acaba, acaba duas vezes. Depois, ele treme, ele chora, ele fala, mas nunca nasci vida, mãe, que eu tinha um orgasmo assim. Ai, gente, você está orgulhoso, pronto. Fala o que você está com ele, com o mestre. Não estou a dizer de vez em quando, o catarapé tinha namorado. Ai, tem namorado, ai, eu estou pôr o corno nas gambas. Eu estou a dizer de vez em quando, o que eu estou a pôr o corno? O que você está? Eu vou hoje em dia, quem não quer pôr o corno? Foda-se. Não, ninguém é patada, o mundo muda. Eu vou acelerar, eu vou hoje em dia, quem não quer pôr o corno? Eu vou corno, tu alguém está pôr o corno? Sim, sim. Eu vou... Eu vou que as alguém que fica te drame foto de jogadores de bola e o corno que é depois... Que? Sim. Então, eu vou... Eu quero saber, mas... Alguém está conseguindo comer o seu cujo? Alguém está conseguindo comer o meu cujo? Eu não conheço e toca? Ah, pois. O homem está todo rebarbado. É por isso. Mas pronto. Mas tranquilo. Depois vou levar a barca na guarda. Vou levar a barca na guarda. Vou levar para a barca na guarda. Você não vai levar para a barca na guarda? Não! Não! Não. Não, não. Não está de repentão, mas tranquilo que ela faz. Não acordas. Vou levar a barca na guarda. Eu não tenho tempo para que as coisas de... Bom, e... Bom. Aí, eu me perver. Eu que basta, que basta. Eu não sei analisar a mulher que me gosta. A mulher que me gosta. Se tem coisas curvas bonitas. Eu estou com essa mulher. Eu me amo. Não é muito. É uma pessoa que você. E se mostraram... Que só tem um bom homem que você gosta. Eu quero que eu você me conheça, claro que. Eu não me pergunto agora. Não me pergunto. Uma pessoa que eu aprendi... Eu vou ver a... A boca é pura do homem, vai ficar mais. Não tem algo que você curto. Você não me pergunto mais? Não tem ninguém que eu me pergunto. Aí, você me pergunto mais? Não, não tem ninguém que eu me pergunto. é pá, depende depende, aí já é diferente depende de que você é de pessoa ou de pessoa depende de modo de estar movimentas imagina, agora se ele gostar bom com com dois brothers e com dois brothers botar tiba na hora ou botar não, nem que é fácil não, nem que é fácil não, nem que é fácil então, você precisa não tem que apurar mamar sim, crego não tá bem mas sim, crego nunca está bem, não a boa mudinha só vou falar se eu vou fliperar mamar, então a é? na boa a boa a boa olha, tem uma mudinha que bota trafarado bota fepe mamar que é cada mano só que depois você quer trapitar ah aquela coisa que é a mudinha a ave maria é, então eu vou querer o que seria pitã tá bom se eu conto com pequena se ele leve que ele não fala mas eu tenho que ter coragem para eu tirar se eu trar coragem que eu tira que bota fala quando bota fepe só para mamar ele leve só que bom bom José dá conselho de mulher perfeita homem gente com esses homens e você sabe nunca vou caragem de um homem se por exemplo o namorado tinha raja mais que um mês dois meses ou um ano eu tenho namorado minha sonora é eu tenho namorado ah vou pôr o corno né não nunca pôr o corno não se eu estou com a gente fica com ela nunca não então eu estou com os senegales também e antes o namorado nunca caralho na rosto a minha ceda na rosto nunca fica como na cadeira a minha 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 mas nunca que aconteça que houve um guerra se doméstico não guerra se não pilha guerra um soco bem um soco bem e reventar com a costa eu dou um soco na costa me pincar um reventar com o rosto eu vou trabalhar na obra furidamente como eu estava na madrugada essa guerra eu fui a peça de minha caça eu quero crescer agora eu falei assim vai trabalhar de bobeiro eu vou pegar você de boicá de boicá já está bom já estiga aí bravo bom muito e se o homem dá na roça eu ponho exatamente você vai trabalhar com o humano sim exatamente bom então então já está e Bechona foi um prazer de ter ali na live dos deuses por confessa deixa mesmo por minha secretária mas e 12 minutos por live também acaba muito obrigado e bom trabalho amém com o seu paz irmão meter aqui Aldinha para ver o secretário para nós Aldinha também sim senhora ela confessou todos os pecados dela é uma menina muito simpática e apesar que pronto um monte de mojero tem inveja bom eu não estava no onde não com o furto da calcinha óbvio nunca com a furto da calcinha não já me furto na léxia bravo sim senhora que lhe que não também assiste na live de José e mojero que te confessa sem nenhum vergonha a mãe costuma panhar a calcinha para morrer a calcinha te apanhado ok panhar quatro filhos dentais quatro filhos dentais sim senhora e o poder mostrar onde que esse filhos dentais curou não nunca tenho mais e a Dora foi na 2017 bom a Dinha de 2017 como é que a Dinha tem um saco especial para furto é sim é quem que me deu ali vou aqui fazer em ele senhor padre eu sou padre que tem muito nisso padre o padre que tem muito nisso e sim então Dinha contando então contando e dos maiores pecados que eu peca não vou vir a Dinha meu maior pecado foi tanto que não vai à igreja que você assaltava a missa que não envolve dentro da igreja é muito bom não tem pecado não tem pecado a Dinha nós não gostamos os vinhos a Dinha a Dinha quantos litros vinhos não nos vira para cá a mim uns creio nunca está conseguindo quanto não tem mais estamos estamos tudo vindo aqui no Bébio não nos vira estamos se por gostos não está fazendo um mar não está fazendo um mar é não creio ave maria graça não está abrindo o mar médio pode ficar com aquele cajado a mim também está com essa depois vem no chão não está ora o mar médio só vinho discípulos está passando é vinho com o pão que está contando sim e falando nisso pão cempremento exato falando nisso muita atenção também serve minha comida que é para tomar uma taça de vinho no nome de senhor senhor bebe butamore 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 exato então já já não decide então já você põe no bebe no morre deixando no bebe no morre é verdade exato então continua e Aldinho nunca boca moca com um rapazinho menor de jipad nunca 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 então senhor senhor de ouve então onde está o animal de estima meu filho meu bebe bom se o senhor sabe nós irmãs temos um novo filho e apesar que moca sebastião sebastião sim senhora um nome muito bonito esse nome é da igreja sebastião sim senhora aí está o nosso sebastiãozinho onde é que ele está o sebastiãozinho está aqui ei sebastiãozinho ai meu deus tão giro boa como vocês sabem temos aqui o nosso sebastião alcunha sebastião tem uma alcunha oh sim senhora ele é um coelho mas por que você não comprou um rato não eu gosto de coelho sim senhora ai que alegria olha aí o padre sebastião o tio josé olá olá sebastião tão giro realmente é parecido com o sebastião é é sebastião os dentes dele os dentes dele como é que é os dentes bebê deixa a mãe ver os dentes os dentinhos bebê abre a boca abre abre a botinha para a mãe ver os dentinhos abre a botinha abre a botinha ele não quer abrir a boca não oh é normal já foi dormir onde é que eles oh tão giro sim é o o sebastião da aldinha bravo é tão fofinho é tão fofinho quantos meses é que ele tem ele é bebê ainda ele está com cinco meses mas não vai crescer mais vai ficar assim sim senhora sim senhora um coelhinho oh tão giro o sebastião pessoal para quem não sabe o coelho chama-se sebastião sim se vocês quiserem andar a alcunha podem andar porque sebastião alcunha pode ser sebá mas olha que esse coelho não merecia ter o nome no sebá o sebastião está bom porque o sebá é muito feio para esse coelho esse coelho é muito mais fofinho que o coelho cuidado realmente é verdade é tão meiguinho esse coelho é muito meigu comprei o bebirone dele tenho aí o bebirone tenho comida a casa dele comprei tudo hoje hoje gastei quase 200 euros no meu coelho foi ao veterinário o meu coelho está oh tão giro sebastião sim senhora sim senhora estamos estamos impressionados sinceramente é um animal de estimação que não não faz barulho não faz coisas em casa então um coelho é um dos melhores animais de estimação juntamente com o gato e o cão sim senhora um coelhinho ele pula ele sabe olha o tio olha o tio o José tio olá tio olá tio boa noite sebastião diz aí boa noite não é sebastião é sebastião ah sebastião sim senhora oh sebastião olha ele está a olhar quanto é que ele custou esse é um animal de estimação que custa mínimo uns quanto custa esse animal 800 euros ah é o preço de um cãozinho sim senhora é para aí que custa sim senhora esse cão mas você vê na orelha que tem aqui isso é raça porque isso não tem aquelas orelhas grandes não foi cortada isso é de luxo sim senhora o coelho e só hoje só hoje gastou 200 euros só para a comida o coelho foi 800 o sebastião custou 800 euros e a comida a casinha dele gastei por aí 200 e tal paus boa boa aqui no comentário estou dizendo que esse aqui foi apanhado oh meus amores vocês não estão a ver que esse não tem a orelha que esse que esse aí é daqueles coelhos que custam caros olhem por isto isto é um não tem orelha porque o coelho que tem a orelha é um coelho que foi feito para matar porque vocês pegam na orelha e dão no pescoço olha deixa estar meu bolo olha não temos satisfação para dar a esses miúdos esses sem vidas olha eu vivo a minha vida com o meu filho que é o meu filho que eu amo muito eu gosto muito do meu filho o Sebastião são as invejosas vocês têm casa o Sebastião não boa e a Aldinha é muito carinhosa sim senhora Aldinha sim senhora é para as almas gostam tanto que as mulheres fazem assim na cabeça e você está a fazer isso na cabeça na costa do coelho sim senhora é impressionante é para esta live do José sinceramente devia ganhar o Oscar numa rompa a minha secretária comprou um coelho de estimação estás a ver não estás a ver não estás a ver vamos abençoar esse coelho sim vamos fazer uma oração sim em nome do Pai Filho e Espírito Santo amém que esse coelho seja abençoado em nome do Senhor sim senhora sim senhora e que nunca seja comido por dente de nenhum canibal sim senhora é incrível mas é que nunca seja comido por dente de nenhum canibal que nunca que nunca seja metido nem no forno nem na panela e que seja torturado para um dente de um canibal ele não vai ser nunca é meu filho meu bebê esse olha é o meu filho a sério não tenho palavras para descrever o tamanho o tamanho de amor que estou a sentir para esse miúdo é meu filho adoro sim senhora então já agora vamos terminar aqui essa live porque essa live vai terminar a qualquer momento e vou entrar já outra vez diretamente para continuarmos a abençoar as pessoas e para as pessoas virem confessar os pecados na live do José muita boa noite até já vamos entrar mais uma vez Aldinha até já Aldinha foi um prazer ter aqui na minha casa foi um prazer ter aqui na minha casa juntamente com o teu Sebastião o teu coelho de estimação que a gente tem muito muito carinho por ele a partir de hoje ele vai ser muito respeitado aqui na live do José é o primeiro coelho a aparecer aqui na live do José Sebastião sim senhora vou guardar esta live essa live merece ser guardada essa live devia ganhar um Oscar porque sim senhora temos aqui um coelho de estimação com a gente na live é a primeira vez bom então até já meus amores vou sair e já vou entrar outra vez aqui temos água benta que é para tirar os pecados dos pecadores até já até já beijo boss beijinhos beijinhos que é para tirar o leitor e para tirar